Grande galera, Marcos com vocês, é um prazer tê-los aqui em mais um vídeo do canal E sim pessoal, estamos de volta porque finalmente temos novos drops da Twitch, é isso mesmo, disponíveis E eles começaram ontem, então você tem aí mais ou menos umas duas semanas Pra poder acessar uma live que tem os drops habilitados A nossa live que está aqui no cantinho está com os drops habilitados Estamos em live a partir desse momento Então dá uma passadinha lá e vamos pegar o novo drop que está disponível Pra você que ainda não sabe qual que é o drop, é esse drop que eu tinha falado do tema náutico Da geladeirinha de sal náutica E aí depois de 30 minutos você vai pegar então esse iconezinho que vocês estão vendo aqui Depois de mais ou menos uma hora e meia vai ter o portrait, que é esse aqui de trás E por último vocês vão ter o acesso depois de 6 horas de live Meia hora, depois uma hora e meia, depois mais 4 horas somando tudo isso das 6 horas de live Vocês conseguem então pegar essa geladeirinha muito lindinha que está aqui Quer dizer, algumas pessoas adoraram, algumas pessoas nem tanto Mas é essa geladeira que está aqui Geladeira de sal pra vocês poderem utilizar na sua base E além disso também o Don't Starve está com uma surpresa Quando você entra dentro do jogo você ganha uma skin nova E é essa skin que você está aqui Na verdade essa não tem nada a ver com as lives É só você entrar no seu jogo, você logar que você vai ganhar automaticamente essa skin E é uma skin de lanterna, é isso mesmo É essa lanterninha que vocês estão vendo de cá Ela é uma lanterninha como se fosse umas flores de cerejeira aqui E quando você equipar ela, ela dá essa luzinha rosa E cai umas pétalas de cerejeira dela também Então também é a mesma coisa né Porque algumas pessoas O de hoje eu falo que esse seria um drop imperdível Um presente, na verdade não é bem um drop, mas é um presente imperdível Algumas pessoas adoraram, algumas pessoas nem tanto Mas é uma skin gratuita E se você não tem uma skin de lanterna Agora é a hora de você pegar a sua primeira skin de lanterna Que é essa daqui Bom, além disso também sai um pack novo de skins muito legal São três skins muito bonitinhas Que eu vou mostrar pra vocês aqui Mas esse pack ele é pago né Ele custa mais ou menos uns 10 e pouco Alguma coisa assim E no caso você vai ganhar uma skin de baú Que é esse baúzinho que vocês estão vendo Nesse local aqui Que tem esses detalhezinhos de flores e tal O pessoal falou que parece um baú da vovó Alguma coisa assim Você também vai poder pegar aquele pacote Da Abelha Rainha Quando você mata a Abelha Rainha Você consegue fazer um pacotinho Pra poder guardar comida e tudo mais E esse pacotinho vai ter essa skinzinha também Esse embrulho de presente Todo bolado com essa fita aqui E também uma skin para o Chester É isso mesmo Agora o seu Chester pode ficar bonitão Dessa forma de ovelhinha aqui Lembrando que quando você faz as transformações Eu pensei que ele não mudasse Porque eu tinha feito Parecia que ele tinha ficado igual Mas ele muda também Quando você muda ele pra Cheryl Chester Ou quando você muda ele pra Ice Chester Ele muda O Cheryl Chester O pelinho dele vai ficar pretinho Então ele vai virar uma ovelhinha preta E no caso do Blue Chester Os chifrinhos dele ficam roxos E o focinho ele fica meio rosado Fica colorido Então ele também muda De acordo com as transformações dele Pra vocês que querem ver aí Essas coisas mais de perto Essas mudanças e tal Então convido vocês a passarem lá na live A gente tá em live todos os dias Inclusive agora Pra vocês poderem ver tudo isso aqui Que eu tô mostrando E aguardo vocês lá então Para que a gente possa jogar E também pegar as skins Pessoal Eu vou ficando por aqui então Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo Se você gostou Por favor deixe seu like Que apareça lá na live Espero vocês Grande abraço E até a próxima Tchau Tchau